Música nova MC Gui, MC Bruninho Vai segurar DG, batidão estroda Tô aqui imaginando qual é a receita pra se apaixonar Meu cupido tá de brincadeira Tirou férias e não quer me ajudar Eu tô gostando de você Mas você nem me olha Já tô cansado de sofrer Em querer quem não me dá bola Coração trocado Esse meu coração Veio na pessoa errada Não gosta de mim não Só sabe me colocar em furada Esse meu coração Veio na pessoa errada Não gosta de mim não Só sabe me colocar em furada Em breve, clipe novo É o Vitor, Bruninho, DG, DG, batidão estroda Vamos juntos Tô aqui imaginando qual é a receita pra se apaixonar Vem pra minha casa Meu cupido tá de brincadeira Meu cupido tá de brincadeira Tirou férias e não quer me ajudar Eu tô gostando de você Mas você nem me olha Já tô cansado de sofrer Em querer quem não me dá bola Esquece Esse meu coração Veio na pessoa errada Não gosta de mim não Só sabe me colocar em furada Esse meu coração Veio na pessoa errada Não gosta de mim não Só sabe me colocar em furada Em breve Busca nova, clipe novo MC Gui, MC Bruninho Vai segurando Desse jeito Jair 6 explode Tamo junto Busca nova MC Gui, Tim, Alves Ei, Pinho Ei, DG Avisa o batidão que eu quero Alô Alô, favor Pinho Não ligado pro tamanho do decote Ninguém segura essa mulher Com a saia cutinha ela curte E bola descia até o chão Não ligado ela tem atitude Pra ela não é não Alô, mulher Empoderadamente Empoderadamente O jeito que ela dança mexe com a sua mente O jeito que ela dança mexe com a sua mente Ai A mulher que tá solteira faz barulho bem alto Ei, Raul Vai segurar na lotinha Jair 6 Vai segurar, né, moleque Alô, mulher O jeito que ela dança mexe com a sua mente O jeito que ela dança mexe com a sua mente Empoderadamente O jeito que ela dança mexe com a sua mente O jeito que ela dança mexe com a sua mente Quem gosta do MC Gui, faz barulho Desse jeitinho, vai segurar Obrigado mais uma vez, vovô Raul Te amo Então é jeito Eu vou começar a muta